Além de ser um dos apresentadores mais carismáticos da televisão brasileira, Celso Portioli também é um empresário que possui uma enorme fortuna. Mas você já parou pra pensar como vive esse milionário? Nesse vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Celso Portioli. E aí galera, meu nome é Cristian Castro e seja bem-vindo ao canal Costas do Sabe Tudo. E se você está curioso pra assistir esse vídeo, já deixa seu like e se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Então, bora lá! Casas O apresentador queridinho dos domingos não poupa na hora de investir em uma residência para descansar com a sua família. Ele mora no luxuoso condomínio Alphaville, na grande cidade de São Paulo, em uma imponente mansão de dois andares. A decoração do interior da casa possui um estilo clean e contemporâneo com toques amadeirados e imóveis em tons pastéis, proporcionando um ambiente agradável para receber seus amigos. A cozinha, por exemplo, é bastante espaçosa, contando com uma grande mesa onde ocorrem as refeições em família. Além de uma grande churrasqueira para quando o Celso resolver fazer comemorações com um belo churrasco. Celso também possui em sua casa um estúdio de gravações completo, dedicado aos seus vídeos no YouTube. Com uma decoração bastante jovial e colorida. Já na área externa, o apresentador e sua família podem contar com um grande espaço de lazer, com bastante área verde, com poltronas para descanso, piscina, além de ter um grande campo de futebol onde ele joga bola com o seu filho. A casa também conta com sala de jogos, sala de cinema e uma adega de vinhos no subsolo. Além dessa incrível mansão, o apresentador também possui uma residência nos Estados Unidos, com uma decoração mais rústica e acolhedora, onde ele costuma passar as férias e curtir a neve com a família. E uma curiosidade é que o ex-Big Brother, youtuber Pyong Lee, já chegou a dizer que sua mansão foi inspirada na do Celso Portioli. Esse trecho é apenas um corte do vídeo completo. E se você está curioso para assistir o vídeo inteiro, eu vou deixar o link aqui na descrição. E claro, se você gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Então, até a próxima, valeu! Bora lá para o próximo vídeo, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.